Fala aí pessoal aqui quem fala é o Sraps Games e no vídeo de hoje eu vim trazer mais uma gameplay de Minecraft Eu tô aqui junto com o BJM que não tá dentro da cal e também aqui com o Opeliko que tá com esse kit de menina É isso! Mas tudo bem, ah tá, já temos kit mining então deixa eu só colocar isso aqui no baú Deixa eu verificar se tá gravando mesmo É, tá gravando quanto o som quanto o microfone É isso, vambora Tá, eu vou pegar aqui os ferros aqui Mas então gente, estamos aqui de novo no CWR Sky Eu tô fazendo um monte de vídeo aí porque eu quero ganhar a tag de youtuber aqui E assim ganhar todos os kits, cê sabe Gravar mais Minecraft, isso aqui rodar bem Tá, deixa eu ver aqui Vou treinar Ninja Bridge Como vocês sabem aí, o meu Vegas bugou aí quando eu tô tentando fazer Ninja Bridge Mas agora, olha só como é Agora sim Eu tô Essa é a arte do Ninja Ah não Falou de nada O que é que tá ali? Bora, bora Agora Do nada o BJTM brotou do nada Mas Pronto, bora pegar aqui a esmeralda Pelo menos Pelo menos eu fiz aqui uma gambiarra Para que isso aqui saia dos 30 Dos 30 fps Por causa daquilo que tá chegando só no 20 E como todo mundo já sabe, meu computador Meu computador antigo era ruim Mas agora tô com um novo Ok Ok Tá Bora vir aqui, pega o diamante Agora bora voltar Uh Easy Vai, pega os ferros aí e já comece colocando vidro O que é que vai ficar ali? Eu não quero nada Eu quero ouro Vou preciso comprar uma armadura Ah, beleza Eu quero vidro Eu não quero ferro Mas é com um 20 pedro não pedro é com o velho mas vai poder comprar vidro é com pedro mano o beijo time ainda tá opa desde aqui ok três melhor desde aqui se veio mais alguma coisa não falta talvez um pouco só mais um esmalte já consegue já o vídeo na cama e teve aqui pronto quando tem um novo meu modo novo eu nem vou pesar a rica fazer de ter clique o que é tão pintou pegando deima foto são mais ruim de vai ter já pode a 2 minha primeira morte o que é que é que tem sabe pp que é pvp que vai ver se mostra o foi caiu então já que eu tô sem tenter melhor nós cair lá o que é o que eu vou dropar ultima aqui na ilha mesmo que eu vou pegar aqui vou pegar esmeralda colocar obsidian e pronto ok só mais um já era é esmeralda é esmeralda pega é isso já tá já tá bom mano o que o bjm tá é caiu ok agora eu venho aqui vem aqui pega mais de um ok acho que eu vou puxar aqui junto com o bjm então deixa eu vim aqui pegar mais flã e é uma estreita entende é o bastante para fazer uma explosão enorme e opa o que foi azul que foi o bjm não vai quebrar não ainda vem aqui ainda bem que o bjm tem esse kit não habilidade habilidade que eu peço um zumbi na hora que alguém invade a ilha o bjm não vai quebrar não e os caras tá vindo o bjm não vai quebrar não e os caras tá vindo o bjm não vai quebrar não tem nada mas não tem nada de nada o bjm não vai fazer do tal do tal do tal do tal aí o bb aqui e lácou nem seja bem que ele já tinha colocado vidros Espera, ah não, lá vem um Zé Arquinho aqui, ah droga, quer dizer, não vou falar em nada, vou falar em nada, por causa que esse cara não tá querendo soltar o arquinho pra nada, não fez o mínimo sentido que eu disse. Quer saber, eu vou dar uma pequena trollada. Que ponto é essa? É, então é sempre pode ser. Ah, mas sim. Ok. Ok, só... Opa, agora sim. Agora vem aqui, vai... Ah não. A cama tá exposta. De quem? Do azul? Mano, a cama é de quem? Do azul. É do azul. Quebrei a cama do azul? Opa! Ah, morri. Vamos quebrar a cama do azul, eu tô feliz. Gente, se estiverem escutando esse barulho de bebê aí, como pode dizer... Não é meu, não é meu. É tes... É a tesoura... Não é nada. Não é minha... É a tesoura que o Amo tá usando. Tem que matar o rosa, cara. Agora só ir atrás do rosa. Ok, né? Deixa eu vir aqui. Ah, eu vou... Pega enderpeel. Tá, eu já vou ir lá. Deixa eu só organizar tudo aqui. Brawl. Só prender o rosa, por favor. Uh! Não, mano. A Talano já era. Gui, era Gui. Ok, tem três rodas. O time inteiro do rosa tá lá. De qualquer forma... O gole já foi embora. Ok, eu acho que eu vou tentar primeiro batar o azul lá. Ah, droga. Quase que é o que aconteceu. É que agora é Rê. Rê Rê. É Rê. Tá exposto. Estar aqui em geral. É um minuto. É um minuto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que é isso. Bom, ainda não vou quebrar o rosa porque eu ainda quero pegar a kill. Mas sério, o VJM está morrendo muito. O VJM está aí, mas o cara está zoando com os caras. É só isso. Sharp. Vai! Não vai matar ninguém. Matei, matei. Tem um azul. Opa! Morre! Ok, GG. É um mufose. É um mufose. Só um azul e ok. Eu vou tentar ir mufose. Alguém ajuda aqui? O cara nem clica. Ele nem clica. Ok, ele quase dropou tudo fora. Onde está o VJ? Não dá para o VJ. Carai, calma. Meu Deus! Eu ia ter a chance de quebrar o som do rosa. Só que é renderpill. Calma. Preciso... Preciso que eu vim aqui, sabe? Vim aqui, cara. Pega o renderpill e vim, solta. Eita Quase Pelo amor de deus gente, to morrendo muito Eu morri pouco, só morri 5 vezes é o máximo Agora sem matar os caras O BJM vai matar todo mundo, quer ver? Tô só vendo, tenho certeza que o cara deve fazer interclick Não Interclick, drag, qualquer click Ninja click Bora Ok, já era um Agora se os dois tiverem fo... Boa, eu Ai ai Tchau 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 Tchau